Música Olá, na semana que antecede o Carnaval, o Ministério da Saúde anunciou uma novidade para a campanha de prevenção a AIDS e DST. É o teste oral para HIV no Sistema Único de Saúde. Não é preciso tirar sangue, basta uma amostra de saliva e o resultado fica pronto em apenas 30 minutos. O lançamento foi feito em Salvador, na Bahia. Música Foi no ritmo dos tambores e dos atabaques que o ministro da Saúde, Arthur Quioro, lançou a campanha de prevenção a AIDS no Carnaval de Salvador, na Bahia. Ao lado do músico Carlinhos Brown, o ministro anunciou uma novidade, o teste oral para HIV. Mais rápido e simples e sem precisar tirar sangue. O novo teste já está sendo utilizado como experiência piloto em parceria com o projeto Viva Melhor Sabendo. E agora será disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Para fazer, é bem simples. Basta preencher um formulário com algumas perguntas e recolher uma amostra de saliva. O resultado sai em apenas 30 minutos. Nós abordamos profissionais do sexo, jovens em local de pegação, em sauna. Então, chega lá, a pessoa quer uma coisa que seja rápida e a segunda pergunta é com sangue. Então, o fato de ser rápido e não ter sangue, atrai muito as pessoas. Com frequência, muitas vezes, profissionais do sexo recusam, adiam o programa para fazer o teste. A ideia é aproveitar o Carnaval e incentivar o uso da camisinha e do teste do HIV. Atualmente, aqui no Brasil, estima-se que 750 mil pessoas convivam com o vírus. Destas, 150 mil nem sabem que são portadoras da doença. Na cerimônia que aconteceu no Museu do Ritmo, além do teste oral do HIV, foram distribuídos kits de camisinhas masculinas e femininas. Para o período do Carnaval, o Ministério da Saúde disponibilizou para os estados de todo o Brasil 70 milhões de preservativos. Isso é para dar segurança social. Você vai pegar um cotonete e que em 30 minutos você vai saber se você é portador do HIV. A grande mudança desse ano na prevenção da AIDS é continuar fazendo o sexo seguro com a camisinha, fazer o teste com regularidade, se der positivo, tratar. E nesse Carnaval, nos lugares onde a gente tem juventude, onde a gente tem amor, onde tem alegria, onde tem solidariedade, tem que reinar a prevenção, com o uso da camisinha, com o teste e com o tratamento. No Rio de Janeiro, onde também tem Carnaval, o Ministro da Saúde, Arthur Quioro, inovou ao lançar uma campanha de prevenção à AIDS voltada aos jovens que usam aplicativos de celular para marcar encontros casuais. A novidade anunciada pelo Ministro da Saúde, Arthur Quioro, é voltada para milhões de pessoas em todo o país que usam aplicativos de smartphones para marcar encontros casuais. Perfis fictícios foram criados e interagiram com pessoas à procura de sexo sem camisinha. Quem respondeu recebeu uma mensagem alertando sobre a importância da prevenção. Os aplicativos escolhidos foram o Tinder, utilizado por todos os públicos, e o Ornet, usado principalmente por homossexuais. O uso da camisinha é essencial, não só nessa época, durante a vida inteira, até mesmo com seu próprio parceiro. A divulgação da campanha já foi em ritmo de Carnaval, na quadra da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro. A cantora Preta Gil, que participou do evento, disse que muitos jovens não têm dado importância para a AIDS. A informação existe, a gente tem que voltar, o uso de camisinha como hábito, tem que voltar a ser um hábito entre os jovens, porque, infelizmente, a AIDS voltou a contaminar fortemente. A mensagem, voltada principalmente ao público jovem, é para incentivar os foliões a usar a camisinha, fazer o teste e o tratamento. Uma estratégia que combina a alegria do Carnaval e o compromisso com a saúde. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, 45% da população sexualmente ativa do país não usou preservativo nas relações sexuais casuais no último ano. É preciso entrar na linguagem, nos meios de comunicação que essa geração se utiliza. E aí, usar as mídias sociais, usar os sites de relacionamento, foi uma estratégia que nós decidimos no Ministério da Saúde, exatamente para poder atingir a esse segmento que hoje usa esses meios para se comunicar, para trocar experiências e para formar suas convicções de vida. Novas oportunidades para quem quer fazer residência médica. O Ministério da Saúde vai financiar mais de mil novas bolsas distribuídas em 22 estados brasileiros. O investimento na formação profissional faz parte do programa Mais Médicos do Governo Federal. A expectativa é que sejam criadas 12.400 novas vagas de residência até 2017. As novas bolsas de residência serão para médicos que queiram se especializar em uma das 47 áreas de saúde prioritárias para o SUS, como Medicina da Família, Comunidade, Clínica Médica e Pediatria. As vagas serão distribuídas em 137 entidades em todas as regiões do país, entre hospitais filantrópicos, órgãos públicos e instituições de ensino superior. Com as novas bolsas de residência, o Brasil terá 6.545 vagas, um crescimento de 19% em relação ao ano passado. Na expansão, o Ministério da Saúde vai investir mais de 37 milhões de reais. O Ministério da Saúde divulgou na última quarta-feira que 95% das 4.146 vagas ofertadas no novo edital do programa Mais Médicos foram preenchidas por profissionais brasileiros na primeira chamada. Os 3.936 médicos que ocupam as vagas têm até o próximo dia 20 para se apresentar nos municípios e confirmar sua participação. No dia 2 de março, eles já começam a trabalhar nas unidades básicas de saúde. E o primeiro balanço do Ministério da Saúde de 2015 de dengue e chikungunya registrou um aumento de 57% em relação a janeiro de 2014. Mas a boa notícia é que os casos de mortes por dengue diminuíram de 37 para 6. Os dados foram divulgados no dia D em Valparaíso de Goiás. O segundo dia D de combate à dengue e à chikungunya foi marcado pela conscientização. Em Valparaíso de Goiás, foram montadas tendas onde a população pôde receber orientações sobre as doenças e como preveni-las. Os agentes de saúde mobilizaram a comunidade do bairro de Arginho Céu Azul e alertaram para a importância de manter os ambientes limpos e sem água parada. A gente conversa com os moradores, pergunta se eles têm terreno baldio do lado, que dê uma olhada. Se tiver pneu, alguma coisa, liga para a Secretaria de Saúde para que a gente possa fazer um trabalho melhor. É na época de chuvas que o mosquito Aedes aegypti mais se reproduz e ocorre maior transmissão da doença. Qualquer lugar que acumule água parada pode se transformar em criador para o mosquito. Em janeiro deste ano, o Brasil registrou um aumento de 57% dos casos da dengue em comparação ao mesmo período do ano passado. Em compensação, as mortes pela doença diminuíram 83%. Foram mais de 40 mil notificações este ano, contra 26 mil em janeiro de 2014. Já os óbitos caíram de 37 para 6 no mesmo período. Além da dengue, outra ameaça durante as chuvas é a febre chikungunya, que este ano registrou 23 casos no país. E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Se acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br E pelas redes sociais, facebook.com.br E pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!